Tô feio Pode vir magrinha, as pretinhas e as loirinhas Mas se souber da verdade, elas vai perder a linha Não me leve a mão, é que isso faz bem por meu nome Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É, é comer gostoso, uma puta de sol e cana É, é comer gostoso, uma puta de silicone É, é botar tudão, uma puta de silicone É, é comer gostoso, uma puta de silicone É, é botar tudão, uma puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É, é comer gostoso, uma puta de silicone 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 Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É, é comer gostoso, uma puta de silicone É, é comer gostoso, uma puta de silicone Elas vai pedir a linha Não me leve a mão É que isso faz bem pro meu nome Pode vir qualquer uma Mas o sonho de um homem É comigo estudo Uma puta de silicone É comigo estudo Uma puta de silicone É com o tatuão Uma puta de silicone É comigo estudo Uma puta de silicone É com o tatuão Uma puta de silicone Pode vir qualquer uma Mas o sonho de um homem É comigo estudo Uma puta de silicone É com o tatuão Uma puta de silicone É com o tatuão Uma puta de silicone Pode vir qualquer uma Mas o sonho de um homem É com o tatuão É com o tatuão Uma puta de silicone É com o tatuão 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 É com o tatuão